Fala galera, beleza no vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal Galera e velho, vocês viram no episódio anterior que tá até aí nos cards desse vídeo galera Que a gente jogou de SS1000, tá? É a primeira vez que eu tinha jogado de SS1000, pra quem não sabe é uma Sportbike Classe B aqui do jogo Não é uma das melhores, só que eu curti muito mesmo a dirigibilidade dela Gostei muito do desempenho velho E vocês estão me falando, vocês zoaram só o seguinte, que ter colocado é pilota né velho Não é homem, era mulher pra tá pilota na moto e não homem né Vocês me zoaram por causa disso e com razão Mas galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo Galera, tamo junto de verdade, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo, só até agradecer a tudo que vocês fazem por mim E por favor galera, compartilha o canal com seus amigos aí, com todo mundo Pra gente continuar crescendo, beleza? E velho, no vídeo de hoje galera, não vou jogar de SS1000 Vou jogar aqui com o nosso, com a nossa no caso, Lamborghini do Paraguai Tá? Vamos jogar com ela Porque vocês fizeram até petição aí nos comentários pra gente jogar com Bel Air Teve petição nos comentários aí que eu vi pra gente jogar com Bel Air Então o intuito do vídeo de hoje é o que? A gente pegar aqui ó Cadê? Cadê aqui o campeonato? É esse aqui, se eu não me engano É esse, não, não é o Bel Air não galera, é o Fleetline velho É o Fleetline mano Vocês fizeram petição pra eu jogar com o Fleetline tá? Petição mesmo Então eu vou jogar com esse carro, primeiro tem que fazer o campeonato dele É em Detroit, a gente tá em qual cidade? Estamos em Atlanta, então primeiro temos que mudar de cidade Tá? O Fleetline eu acho que eu nunca joguei com ele na vida inteira galera Não é nem só na série não, é na vida inteira, eu acho que eu nunca joguei com ele E vocês fizeram petição aí pra jogar com ele mano Então vamos jogar, vamos fazer o que? Vamos jogar com ele pelo menos um pouco né Claro que eu ainda vou comprar o carro que vocês me pediram De Muscle Car, tá? Podem ficar tranquilos, o pessoal tá falando aí que ele é um carro muito bom Nem lembro o nome pra falar a verdade Mas podem ficar tranquilos que eu vou comprar, tá galera? Eu quero fazer só algumas corriditas ali com o Fleetline Pra dar uma testada Fleetline é aquele carro cheio de fogo, se eu não me engano É aquele carro cheio de fogo sim, tá? Bem legal ter que jogar com ele velho, nunca joguei Olha, tá até andando bastante a Lamborghini do Paraguai velho Até que não posso reclamar de desempenho dela não Tá dando, tá quebrando um galho velho Tá quebrando um galho, sai! Sai filhão, deixa eu passar aqui meu amigo Soltar um nitrão pra chegar lá Eu adoro essas pontas aqui de Detroit O pessoal falou que não entende como que eu gosto de Detroit Porque Detroit foi a cidade que eu dei mais rages aqui nessa série Nas séries anteriores no caso né Galera, não sei também, eu acho que é porque eu tava com saudade E aí, olha o carro que a gente vai ganhar nesse campeonato Fala se não é um carro interessante galera Fala se não é um carro interessante É da hora demais velho Então aqui a gente vai jogar com... é outra Lotus... Não, aquela ali é uma original viu Aquela ali é original galera É uma Diablo original Diablo original contra Diablo do Paraguai Vamos ver Vamos ver velho, vamos ver É, aqui já embaçou Aqui já embaçou Tem um nitro muito atrasado Solta a pressão Cadê a pressão? Cadê a pressão? Vai pressão! Beleza, uma zona encarregada Ah, esse circuito aqui ó Já tive dificuldade com ele Ou não é esse não, às vezes não é esse Pressão e nitro hein Combo, o combo Vai, 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 vai Vai! Ah! Ai meu Deus Então é beleza que tinha uma parede ali no meio do caminho então Beleza, tá jóia viu Tá bacana mano, tá bacana Solta a pressão Ah, o Totó! Ah, vai me dar Totó na alta então Ainda bem que a gente conseguiu aqui Mano, tão me dando Totó! Pega a pressão Ah, eu não peguei Eu não peguei A seta, cara Ai, que divertido Já começou bem A gente já começou bem o vídeo Começamos 100% o vídeo, cara É desse jeito aqui que a gente tem que começar o vídeo mesmo, né? Tá ótimo Tá ótimo Palhaçada, velho Ah, não vou... Ai, toma! Bate na quina, tá? Toma a quina, velho Ah, vocês vão soltar o Nitro e eu solto também Pega a pressão Pressão com o Zone, será? Tô com medo Não vou soltar, galera Muito medo, velho Ai! Boa! Solta o Nitro nessa reta que tem que soltar O cara vai ter que vir pra cá agora, né? Pelo jeito ou não Uma Zone carregada Nossa, velho A Zone é muito salvadora da Pátria Eu tenho que pegar a pressão desse carro Que eu não vou soltar esse Nitro É, galera Lamborghini original e outros 500 Capotou Capotamos a Lamborghini do Paraguai! Tá? Eu já tô jogando contra a Lamborghini original Ainda vou lá e capoto a minha do Paraguai Excelente, velho Excelente, meus amigos Muito bom Tá? Ai, será que ainda dá? Ah, mas o segundo é campeonato Agora que eu lembrei O segundo ainda dá pra tancar, galera Ou não O terceiro já fica complicado Aí complicou, viu? O terceiro, que está quarto, né? Tá mais fácil a gente ficar em quarto Do que em terceiro aqui Mas, galera Acho que vai ficar complicado pra gente Terceiro na primeira corrida Os caras com Lamborghini original Ai, velho Eu quero até ver o que vai dar isso daqui Ainda bem que são quatro corridas Ainda dá pra ter tempo Tempo, na verdade De recuperar o tempo perdido, né, galera? Vambora Uh-lá-lá! Uh-lá-lá! Olha lá, velho A do Paraguai vessa a original, hein? Deu pra ver nitidamente ali Ah, que isso? O cara freou! O cara freou! Boa, vambora Ah, que isso, velho Aí você tá de brincadeira Vocês viram isso? Vocês viram esse carro virando pra cima de mim? Aí é sacanagem, tá? Aí é sacanagem de verdade Aí não Mano, o azul me atrapalhou ali, galera O azul me atrapalhou Eu tava indo bem pra caramba na corrida Eu tava indo bem pra caramba na corrida É incrível, velho É incrível, mano Ai, vamos pegar a pressão Por favor Pega a pressão! Vai, pressão! Ó, será que eu consigo pegar a pressão desse cara? Não vou conseguir, né? Ah, o cara ainda soltou o nito Velho, segundo eu já fico satisfeito Ah! Nossa senhora! Se eu tivesse batido nesse carro E perdia essa corrida por causa disso, cara Aí ia ter problema, viu? Já ia avisando que ia ter BO o negócio desse, viu? Ia ter BO o negócio desse Mas vambora, galera Circuito agora Ai, velho Vamos ver se os caras não vão me avacalhar, né? Vamos ver se os caras não vão me avacalhar Já vamos começar bem aqui, ó Já vamos pegar a pressão desse vermelho também Ai! Pega, pega! Boa! Ah! Não guinou Não guinou Excelente Olha, me deu totó Me deu totó Mas ele foi um totó bom, mano Foi um totó bom, galera Foi um totó bom, mano Providencial Sai, filho Não dá seta pro meu lado, não Ah, não Hum Ai, meu Deus Bateu Sai Tomou um totózinho ainda de leve Beleza É de volta, velho Tinha que ter usado mais nitro Ah! Bom Quero usar o nitro Ai! Eu tenho nitro pra usar Vamos usar! Vamos! Ai, usa! Olha o que que acontece, velho Olha o que que acontece quando usa essa bosta Ah! Aí eu apertei pressão aquela hora também Era pra pegar a pressão Pressão não, velho Zone Depois soltar o nitro Tá, vamos ter Vamos ter cero, galera Vamos devagar aqui São três voltas, tá? Ainda dá pra gente recuperar Tá, não guinou Ai, meu Deus Ah! Nossa! Essa zona foi salvadora Essa aqui foi salvadora da pátria Tá, mais uma zona carregada Ai, eu tinha que pegar a pressão Ah, vou soltar o nitro aqui nessa reta Ah, velho O nitro da Lamborghini original é muito mais forte, né? Tem que soltar de novo aqui Não consigo passar ela Não consigo passar ela, galera Beleza, velho Não consegui passar ela, mas ela bateu Vamos embora Vamos no nitro É muito carro É muito carro, meu Deus Ai, bateram Ai, se eu tivesse o nitro agora, velho Ah, mano Não acredito Terceiro Quem ficou em segundo? Será que foi o Cesar? Ah, o Cesar ficou em segundo, galera 14 pontos, Cesar Não é possível que você ficou em segundo nessa corrida aqui, cara Não é possível um negócio desse Tá maluco, velho Tá maluco É, vai ser difícil esse campeonato, galera Já vi que vai ser difícil demais isso daqui Vai ser um absurdo de dificuldade isso daqui Ai, vamos embora Ah, o cara prefere tomar Olha isso Sai da minha frente Sai da minha frente, mano Ah, aí não tem como jogar, velho O cara prefere se avacalhar Mas me avacalhar junto Do que ganhar a corrida, cara O cara veio pra cima de mim Me deu o totó Fechou totalmente a minha passagem Do ir Ah, 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 ah Para de me dar totó, jogo Para de me dar totó, jogo Eu tô na corrida ainda, mano Eu tô na corrida ainda, tá Mano do céu Os caras tão querendo me avacalhar Ah, caminhão Zone Pressão Carrega Ai Boa Ai, eu não tenho mais zone Eu tô confundindo zone com pressão o tempo todo Ai, eu não queria ir aqui por cima, não Mas até que deu certo Deu certo agora de um jeito bom Não sei Nossa, quase que eu fiquei na quina Solta o nitro Passa o filho da mãe Ah Não quero mais jogar Eu não quero mais jogar esse jogo, galera Nunca mais, tá Nunca mais, velho Credo, mano Não tem como, galera Não tem como jogar Tá vendo, velho Tá vendo Eu até tento fazer na moral Eu até tento fazer na moral Os caras já tão com o carro melhor, velho E o jogo é palhaço A ida por cima É pressão atrás de pressão Boa, galera Boa, mano Temos dois nitros ainda Pra fazer essa reta Olha os caras com muito nitro também O nitro do cara não acaba Deu uma fechada Eu consegui fechar Eu consegui fechar Que foi o César ainda Que ficou em segundo, mano Que palhaço Aí, galera Os caras me colocam Uma corrida nevando, mano Cês acreditam nisso? Cês acreditam nisso, velho Nada que é ruim pode piorar Sempre pode piorar, galera Na verdade Ainda tem polícia Olha que delícia Eu não sei como que a gente tá Ah, não Tem um cara aqui na nossa cola Ai, meu Deus Tá, velho Tá, tamo indo bem, galera Ainda temos duas zones Aqui vai carregar a terceira Não carregou Porque eu bati naquele carro Vamos lá Zone Nossa, essa zone é salvadora demais Solta outro nitro Muito bom, hein Muito bom, hein Boa, velho Quantas três zones Galera, se eu estiver confundindo A zone com pressão, velho Ou nitro e tal Não sei o que Cês me desconsideram, velho Eu tô em choque aqui, tá Com esse campeonato Olha o drip Mais uma zone Ai Nossa, não precisava ter soltado essa zone Mas a gente tem muito Então tá de boa Vamos tentar ficar pelo menos em segundo aqui, né Porque eu já tô contando com a bosta Que o jogo vai preparar pra mim Já tô contando Não, mas a gente vai ganhar Não é possível Não é possível Ganhamos, galera Ganhamos, velho Eu já tava contando com a bosta Que o jogo tava preparando pra mim Cês entenderam o raciocínio? Mas aqui a gente tá com a distância Bem boa pro segundo colocado, velho Distância bem boa, galera Aí sim, cara Top Aí cês devem estar pensando aí Cara, o Vibre ganhou duas corridas Duas corridas de quatro, velho Agora vai tá na terceira Ele tá tranquilo no campeonato Aí eu faço a audácia, galera Eu dou a audácia De ficar em último, tá Eu faço O milagre De ficar em último Nessa corrida aqui Na terceira, galera Que na gravação, infelizmente, cara Na hora que eu apertei aqui Meu microfone ficou mutado Então eu acabei perdendo ainda Além de ficar em último Eu tô até suando Pera aí, velho Pera aí que eu tô passando mal, cara Além de ficar em último Além de ficar em último Eu ainda cancelo o microfone da gravação É um completo imbecil, né, velho Vamos ser sinceros Então vamos ver aqui a posição do campeonato Ainda estamos em primeiro Só que com apenas dois pontos do segundo Galera Tem uma chance astronômica De dar bosta isso daqui Astronômica A gente tem que ficar pelo menos em segundo Pra ganhar Contando que o que tá em segundo Fica em primeiro, né Tô até suando, cara Tô passando mal, galera Que isso, velho Não tô tancando, não, velho Não tô tancando, não Nossa senhora Tá maluco, velho Vambora, parceiro Canta o início aí pra nós Canta o início aí pra nós Vamos ver a corrida Pelo menos não tá nevando nem nada Já vai pegar a pressão aqui de cara Essa aqui a gente vai ter que jogar Como nunca, viu Ah, mano O problema é que as Lamborghini original Andam muito mais, velho É gritante Tomou o Totó Sou pronto, velho Deixa eu dar o Totó e ir embora Eu só quero dar o Totó E ir embora, velho É só isso Ah, não peguei zona Não peguei pressão Aí, ambulância Boa Caramba, ambulância Que ignorância que ela chegou Ai, vai Ah, mano Ah Quase Que o cara me dá um Totó perfeito Vai, temos um mito Que vai ser o salvador da pátria, viu Ai, meu Deus Só falta capotar Pegamos um caminho melhor aqui Que o cara Ah, galera Tô em choque Carrega a zone Por favor O máximo possível Bati em tudo que tem ali Aí acabou Ai, vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar É nossa Toma, mano Me passa esse flip line pra cá, cara Passa esse flip line pra cá 20 mil Mais um 1949 Chevy flip line, mano Caramba, galera Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Caramba, galera Tô passando mal Mano, comentem aí Se vocês realmente querem Que eu jogo com flip line Eu não vou conseguir gravar Essa parte nesse vídeo Realmente não vou Peço até desculpas pra vocês Galera Mais a minha situação psicológica Que agora tá completamente abalada Vamos dar uma olhada lá Nas barrinhas do flip line Como que elas são Eu acho que ele é classe C Se não me engano, né Deixa aí se vocês querem Que a gente jogue com ele Se vocês querem Que a gente já vende Só que eu quero jogar com ele Pelo menos pra testar, galera Vamos jogar ele pelo menos Um pouco pra testar Tá aqui, ó Vamos ver Comparado com Ai, caminho As diferenças da barrinha É Não muda muito aqui Pro Ai, caminho Só o handling dele Que é bem menor, né O handling dele É tudo um pouco melhor Que a caminho Mas, velho É muito style Jogar com esse carro Fala a verdade, galera Muito style Deixa eu ver quanto que ele vale 34 mil Mas eu quero jogar com ele antes Mas isso depende de vocês Comenta aí, galera Querem que eu jogue com flip line Comenta aí, mano E já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações Do sininho Pra não perder nenhum conteúdo Galera Isso valoriza muito O meu trabalho E me ajuda demais Aqui com meus vídeos Beleza, galera? Só tenho a agradecer A todos vocês Pelo apoio que vocês me dão Tá Demais, galera Muito obrigado mesmo E tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo E aguardo vocês no próximo Galera Fui! E aí